Olá gatinhos e gatinhas! Tudo bem? Como vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de Roblox e estou junto com meu papai Tube! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal dela! Eu sou a Sininizacional Princesinha Sofia Tube! E pessoal, hoje nós vamos fazer um desafio diferente para vocês! Mas antes de explicar, já deixa o seu like! Você sabe tudo o que você tem que fazer! Já deixa o seu like aí e ajuda a gente que a gente precisa do seu like para a gente continuar fazendo esses conteúdos para vocês! Então bora lá que eu vou explicar o desafio para vocês! O desafio se consiste em... Nós vamos jogar Tower of Hell até chegar no topo! Mas... Se cair... Se cair... Se cair... A gente vai dar Roblox para os escritores! Para os seguidores do grupo! Quem estiver no grupo vai ganhar Roblox! Então a gente vai tentar chegar no topo! Até a gente chegar no topo, todas as vezes que a gente cair, nós vamos dar Roblox para vocês! Então bora lá para esse desafio Sofia! Manda lá! Cuidado para não perder dinheiro! Cuidado! Ai meu Deus! Eu posso cair! Esse laser é difícil! Sofia no céu! Meu Deus! Meu Deus! Dereck! Eu não vou morrer não! Então tá! Vamos lá! Cuidado! Dá um medo! Vê esse laser é muito rápido! Meu Deus do céu pessoal! Vai que vai devagarinho! E você consegue Sofia! Cuidado! Meu Deus do céu! Vamos lá! Pessoal aqui ó! Esse é o grupo da Sofia Tube seguidores! Isso mesmo! E nós vamos pegar aqui as pessoas que estão online! Está vendo aqui? A gente está selecionando as pessoas que estão online! Para a gente poder dar Roblox! Porque se a gente der para a pessoa que estiver offline, a gente não sabe se ela vai voltar na conta! Às vezes a pessoa abandona! Então a gente vai pegar as pessoas que já estão online! E vamos lá dar uma quantidade de Roblox para elas! Nós selecionamos aqui algumas pessoas já de uma vez! Para já agilizar o processo! Porque aí toda vez que a gente cair! A gente consegue já fazer um pagamento para alguma pessoa dessas aí! Que já está selecionada! E a gente vai dar 5 Roblox para as pessoas! Isso! Para comprar roupinhas! Exatamente! Vamos dar 5 Roblox inicialmente! Para comprar nossas roupinhas! Para você poder comprar nossas roupinhas! Pode comprar roupinha que você quiser também! Se caso você queira! Aí vamos lá fazer o primeiro pagamento aí! E a gente também está pagando roupinhas também! Exatamente! Pessoal! Na nossa lojinha aí! No grupo também! Que a gente está mostrando para vocês! Que a gente está distribuindo esses Roblox! Tem Roblox! Ai meu Deus! Tem roupinhas também! Vamos pagar! Que o primeiro pagamento vai ser para Maka Girl! 5 Roblox! Vamos lá então! Bora! Paga! Bora para o vídeo! Bora! Agora! Então pessoal! Aqui! Nós já fizemos o pagamento! Vamos voltar! Essa lista está na mesma! É na mesma fase! É na mesma fase! Nós vamos... Continuar a tentar passando! E vamos torcer para não cair! Porque meu Deus do céu! Sente! Ai meu Deus! É um desastre! Vamos lá! Se com muita concentration! Porque tem que ter concentration aqui para poder passar! Vai devagarinho! Eu acredito! Eu confio que você consegue! Calma! Eu acho que eu consigo! Eu acho também que você consegue! Vai! Ah! Mas já está acabando o tempo! Já está acabando! Mas eu acho que dá tempo de chegar no topo! Mas eu vou botar lá em cima! Estou lá em cima! Mas eu acho que dá tempo! Eu acho que dá tempo! De você conseguir chegar no topo! Se você for rapidíssimo! Mas já chegou lá em cima! Mas já passou essa fase! Não estou na roxa ainda! Mas vai! Eu estou olhando você! Você consegue! Eu tenho certeza! Olha aí! Vai devagarinho! Isso! Uh! Gente! Esse laser rodando me dá um nervo! Sofia do céu! Me dá um nervo esse laser rodando! Ai! Vai cair o olho! Vai devagar! Isso! Devagarinho! Vai! Eu consegui passar! Conseguiu! Isso! Essa roxa é a... Essa é fácil! Essa é fácil! Essa é fácil! Eu lembro! Tá quase me alcançando! Tá quase me alcançando! Eu caí! Você está rindo do seu pai? Não! Eu estou rindo de mim! Ah, bom! Achei que você estava rindo do seu pai! Meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Nossa! Eu estou lá em cima! Isso! Menina pró, gente! Eu sou pró ainda! É! Um pouquinho pró, sim! Olha lá! Acho que não vai dar tempo! Ah! Porque esse aí demora! Essa aí! Essa fase demora! Ah! Essa é a do laser! Aquela que tem um levadorzinho! Meu Deus! Essa demora! Eu não sei se vai dar tempo de chegar nessa! Mas vamos tentar, né? Tem que tentar até o final! Mas quando você mora! Tem que tentar! O negócio é tentar, né? Se não tentar, como é que você vai saber? Talvez você morra também! Se você morrer, a gente tem que pagar o Roblox pra alguém! Ai meu Deus! Pessoal, se você não está no grupo, já entra no grupo aí que está na descrição, está no link aí! Clica no grupo e entra nele para você poder participar desses sorteios, dessas mini brincadeiras aí que a gente faz e distribuir! Porque para a gente pagar o Roblox pra você, você tem que estar no grupo do Roblox da gente! Senão a gente não consegue distribuir o Roblox! Por isso que a gente está fazendo pagamento para quem já está no nosso grupo! Isso mesmo! 20 segundos, Sofia! Acho que não vai dar tempo! Mas dá tempo de você morrer! Caso você boa! Não! Quer morrer? Quer tentar dar uma morridinha aí? Não! Dá uma morridinha! Vai! Passa no laser! Passa no laser! Eu estou igual ao diabinho, pessoal! Falando assim na orelhinha dela! Passa no laser! Passa no laser! Não! Eu acredito! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Vamos para a próxima então! Obviamente, essa aqui ó! Qual que é essa rosinha? Essa rosinha é essa! Vamos lá! Já começou! Ah tá! Eu já sei qual que é aquela de escadinha! Essa é! De escadinha! Essa mesmo! Cuidado! Ué! Eita! Passou direto! Papai Tube passou direto e disparou na dianteira! Tenta bugar! Tenta bugar! Tenta dar um menino fazendo escadinha! Ai! Ai! Não consigo! Segue sim com o fio! Cuidado! Você vai cair, Sofia! Você vai cair! Você vai cair! Vai perder um pouco! Meu Deus do céu! Eu acho que vai ir normal mesmo! Vai normal! Vai normal! Então que você consegue! Normal você consegue! Meu Deus do céu! É só você tipo pular! Entendeu? Tem que pular e mexer a câmera, né? É! Para poder para fazer esse bumbum! Se é bumbum! 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 Vai lá! Você consegue! Essa vermelha! Essa vermelha! Qual que é essa vermelha? Nossa! Aquela lá de novo! Nossa senhora! Meu Deus! Ah não! Eu odeio ela! Essa é a maravilhosa! É a melhor! É maravilhosa! Né? Olha! Você consegue passar! Eu acredito! Vai lá e cai! Pronto! Meu Deus! Então o pagamento aqui! Para quem vai ser o próximo pagamento? Vai ser para o Major Louco! 1, 2, 3! Nossa! É o Major Louco! É o Major e Louco ainda possível! Meu Deus! Cinco Robux! Foi! Distribuir o seu Robux, meu querido! Vamos lá! Gente! Meu Deus! Continuar a partida aqui! Sofia! Muito be careful! Tome muito cuidado para você não cair! Seja cuidadosa! Ai! Esse vídeo está legal! Está legal? Está gostando! Vai lá que você consegue subir! Certeza! Certeza! Vai devagarinho! Se concentra! Vai! Está concentrado! Pessoal! A gente também vai gravar o vídeo lá do Homem-Aranha também! A gente vai gravar o jogo do Homem-Aranha também, pessoal! E fiquem de olho no canal! Fala aí com a gente! Vocês gostam do Homem-Aranha? Fala aí nos comentários para a gente! Eu gosto! Se você gosta do Homem-Aranha, já deixa o seu comentário aí! Ah! Ai! Falando! Eu gosto do Homem-Aranha! Eu também gosto! Faz bem devagar! Sofía! Cuidado com esse... Nossa Senhora! Meu coração até dispara! Meu Deus do céu! Faz pressão! Sofía! Faz pressão! Meu Deus, gente! Meu Deus, cara! Vai devagar! Isso! Isso! Ah! Essa plataforma é fácil, Sofia! Vai que você consegue! Confia! Essa é fácil! Pode ir! Vai, minha filha! Não! Não precisa ficar com medo não que você consegue! Ai! Meu Deus! Vou falar que a culpa foi minha cara! Vamos ver quem vai ser o próximo aqui! Major Louco! Foi o último! Valentina Sofinov! Meu Deus! Valentina, toma aqui o seu Robux! A pessoa vai olhar para a conta e falar assim Caraca! O que está acontecendo? Está aparecendo um Robux aqui do nada na minha conta! As pessoas vão ter surpresas! Meu Deus do céu! Vamos lá! Bora! Será que eu vou conseguir subir? Será? Agora eu acho que você consegue! O nosso Robux está lá em cima já! Vou chegar no topo! Vou chegar no topo! Vou chegar no topo! Ah! Está querendo bugar! Meu Deus do céu! Não quero bugar! Vai! Você consegue! Eu não consegui mostrar na última! Você não viu lá embaixo? Não vi! Direto? É! Então era aquilo que tinha que fazer! Vamos lá! Concentra, Sofia! Concentra! Está concentrada! Está concentrada! Só bem! Vai! Cuidado com o laser! Cuidado com o laser! Que esse laser você sabe que é difícil! Tá bom? Meu Deus! Ele chegou no laser! E a próxima beneficiária do pagamento vai ser a melilica! É que eu caí! Sua caidora! Você é muito caidora, Sofia! Meu Deus do céu! Você está caindo mais do que nunca! Ah! Meu Deus! Vamos lá! A melilica foi a última! Ah! Eu também caí! Eu caí! Ah! Eu caí! Morri! Eu morri! Meu Deus do céu! Gente do céu! Ainda bem que eu caí no vale! É só Sofia! E concentra-se! Meu Deus do céu! Não vai cair de novo aí! Pelo amor de Deus! Concentra-se! Se concentra-se! Meu Deus! 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 Isso! Isso! Igual o Xavi fala! Isso! Vai! Isso! Devagar! Concentra-se! Não é só perceber que tem neve ali caindo? Tem neve! Porque está no clima de Natal ainda minha filha! Você não percebeu? Vai! Cuidado aí! Meu Deus! Dereck! Vamos lá para o próximo pagamento! Vai ser para a Kari! Kari! Toma aqui o jogo! Kari noventa-trinta! Kari noventa-trinta! Vamos lá Kari! Vamos ser Ourobooks! 5 Ourobooks! E distribuir! Vamos lá! Voltamos novamente! E agora em uma fase diferente pessoal! Ok! Porque aquela fase estava muito difícil! Então a gente foi e mudou! A gente estava caindo no começo! Que a gente falou! Não estou caindo no começo! Eu vou voltar né! Então bora! Vai devagarinho! Vai devagar! Vai devagar menina! Vai! Aí! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Que você consegue! Meu Deus! Meu Deus! Tá difícil! Tá difícil! Tá impossível! Meu Deus! Essa aí é a quê? Essa é a Aiko! Aiko Alia! Aiko Alia! É menina! É menina! É Aiko! Mas o nome é Aiko! É menino! Alho! 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 Meu Deus do céu! Olha essas pessoas! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Parei! Parei! Vamos lá tentar subir! Agora se concentra! Pelo amor de Deus menina! Vai lá! Cuidado que aí você morreu! Viu? Então calma aí! Cuidado redobrado aí! Vai que você consegue! Isso! Pessoal! Essa gente provavelmente vai ter meia hora! Porque a gente vai demorar uma hora! Para conseguir chegar no topo do Tauê! Então! Vai devagar! Cuidado nesse laser! Pelo amor de Deus Sofia! Cuidado nesse laser! Oh! Pop Tube! Cuidado! Cuidado com o laser! Ai menina! Esse vídeo vai ter duas horas de doação! Menina! Porque a gente vai cair tanto! A gente vai perder todos nossos robux! Ai menina! Robux vai acabar antes da gente chegar no topo Sofia! Robux vai acabar antes da gente chegar no topo! Cuidado! Olha ali! Rastando! Rastando laser! Eu vi! Vai! Vai que você consegue! Sensacional! Isso! Vai! Vai devagarinho! Devagarinho! Chegou! Chegou! Isso! Vai! Maravilha! Agora! Essa vermelha é meio chatinha! Essa vermelha é meio chatinha! Pessoal! Fala aí! O garoto vai cair! Pronto! Vai cair! Ei menina! Cuidado! Essa parte sem olhar! Meu Deus do céu! A menina cai! Você derrubou a menina! Não! A menina caiu! Meu Deus do céu! Só caiu! Meu Deus! Vai que você consegue! Eu confio no seu potencial! Eu acredito que você consegue! Vai! Devagar! Devagar! Devagarinho! Você consegue! Vai! Qual que é que ela vai fazer? A roxinha! A roxinha! Eu não sei! Acho que a do laser de novo! Igual na outra lá que você... Que eu não dei o tempo de completar! Na primeira! Vai devagarinho! Eu acho que não! Não sei! Isso! Vai! Isso! Devagarinho! Vai! Olha! Caiu! Ainda caiu! Ela caiu lá embaixo! Caiu só ali embaixo! Naquela pata com a minha! Se tivesse voltado ali embaixo ia ter sido chato! Vai! Isso! Devagarinho! Eu acredito! Eu acredito! Eu acho que você consegue! Essa roxa! Essa roxa é nova Sofia! Nova! Você já tinha ido nela? Eu acho que sim! Não! Eu nunca fui nessa! Você já foi? Eu nunca fui! Nessa não! E colocaram o jump ainda! Bem na hora Sofia! Que você foi pular! Quase que você cai! E colocaram o jump bem no meio! No pulo! Pessoal! Isso atrapalha muito! Gente! Eu não tenho muito dinheiro! Como é? Olha ali! Tá juntando né? Tá juntando dinheiro né? Vamos lá! Ai! Queria cortar comigo mas não quero não! Não! Melhor! Cuidado que você morreu numa dessas também Sofia! Muito cuidado! Ficou pro do nada assim né? Olha! Ficou pro do nada assim! Ficou pro! Ficou dessa aqui! Meu Deus do céu! Jogar igual pro! Vai lá! Menina! Devagar! Ah! Você vai cair! Eu! Ah! Então você é pra! Você viu na pontinha? Você viu na pontinha? Quando caiu lá? Na pontinha! Na pontinha assim! Você jogou igual pro pro! A menina tá lá embaixo! Meu Deus do céu! A menina tá lá embaixo! A menina tá lá embaixo! Tá lá embaixo ainda! Vai! Eu vou chegar no topo! Cuidado! Maravilha! Chegamos no topo pessoal! Mas você acompanha esse desafio até aqui, viu? Que a gente distribui robloco certinho! Muito obrigado a todos! Um forte beijo no coração e até a próxima! Deixa ai nos comentários se você gostou desse vídeo! Eiii... Então deixa... não se ok no canal enchendo a gostei dos pra voces... E tchau! Um... Beijo! Ai你們 doos aqui cheço...